Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. E sejam bem-vindos no canal O Nojo Tal Curioso. E no vídeo de hoje vamos ver como estão os atores e atrizes da novela As Aventuras de Poliana em 2024. As personagens Malu e Mavi foram interpretadas pelas gêmeas Mário Oliveira e Emília Oliveira. As gêmeas nasceram em 30 de setembro de 2005, onde elas estão atualmente com 18 anos de idade. Vinicius Siqueira e Caon Siqueira interpretaram os gêmeos Benício e Gael. Eles nasceram no ano de 2007 e vão completar 17 anos em 27 de janeiro. A Lani Santos interpretou a personagem Paola. Ela nasceu em 28 de outubro de 2004, onde ela está atualmente com 19 anos. A atriz Duda Pimenta, ela interpretou a personagem Kessia. Ela nasceu em 2 de junho de 2006, onde ela está atualmente com 17 anos de idade. A atriz e modelo Flávia Pavanelli interpretou a personagem Brenda. Lá nasceu em 3 de março de 1998, onde ela está atualmente com 25 anos. João Guilherme interpretou o personagem Luca. Ele nasceu em 1 de fevereiro de 2002, onde ela está atualmente com 21 anos de idade. Raissa Shaddad interpretou a personagem Carla. Ela nasceu em 1 de maio de 2002, onde ela está atualmente com 21 anos de idade. Davi Campolongo interpretou o personagem Bento. Ele nasceu em 7 de junho de 2006, onde ela está atualmente com 17 anos. Lauran Couto interpretou Guilherme. Ele nasceu em 1 de janeiro de 1999, onde ela está atualmente com 25 anos de idade. Vitor Brito interpretou o personagem Jefferson. Ele nasceu em 19 de dezembro de 1995, onde ela está atualmente com 28 anos de idade. Bia Lanucci interpretou a personagem Yasmin. Lá nasceu em 31 de agosto de 2005, onde ela está atualmente com 18 anos de idade. Enzo Krieger interpretou o personagem Luigi. Ele nasceu em 3 de julho de 2005, onde ela está atualmente com 18 anos de idade. Manuela Kifuri interpretou a personagem Sté. Ela nasceu em 2 de outubro de 2006, onde ela está atualmente com 17 anos de idade. A atriz e cantora Graciela Junqueira interpretou a personagem Gabriela. Lá nasceu em 6 de novembro de 2000, onde ela está atualmente com 23 anos de idade. Lucas Burgatti interpretou o personagem Eric. Ele nasceu em 7 de junho de 2002, onde ela está atualmente com 21 anos de idade. Thelmedon interpretou o personagem Mario. Ele nasceu em 1 de dezembro de 2009, onde ela está atualmente com 14 anos de idade. Ele nasceu em 1 de dezembro de 2009, onde ela está atualmente com 14 anos. Henrique Ulca interpretou o personagem Hugo. Ele nasceu em 21 de dezembro de 2002, onde ela está atualmente com 21 anos de idade. Vitinhas Ulrich interpretou o personagem Vinicius. Ele nasceu em 16 de maio de 1994, onde ela está atualmente com 29 anos. Valentina Oliveira interpretou a Letícia. Ela nasceu em 20 de maio de 2007, onde ela está atualmente com 16 anos de idade. Isabela Moreira interpretou a personagem Raquel. Ela nasceu em 17 de junho de 1999, onde ela está atualmente com 24 anos. Beatra Quintela interpretou a Lorena. Ela nasceu em 29 de setembro de 2007, onde ela está atualmente com 16 anos. Bela Fernandes interpretou a personagem Filipa. Ela nasceu em 18 de agosto de 2004, onde ela está atualmente com 19 anos. Larissa Manoela interpretou a personagem Mirella. Ela nasceu em 28 de dezembro de 2000, onde ela está atualmente com 23 anos. Igo Jansen interpretou o personagem João. Ele nasceu em 15 de abril de 2004, onde ela está atualmente com 19 anos. Sofia Valverde interpretou a protagonista Poliana. Ela nasceu em 30 de agosto de 2005, onde ela está atualmente com 18 anos. É isso aí pessoal! O vídeo fica por aqui! E falando nos comentários quais foram os personagens que mais mudaram na opinião de vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, clique em gostei! Se você não é inscrito no canal do Nostal Curioso, inscreva-se e ative o sininho. Até o próximo vídeo pessoal! E aí 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 E aí